Olá meus irmãos, aqui é o pastor Elson de Assis. Estou aqui debaixo da autoridade do meu pastor, que é o pastor Silas Malafaia, para me posicionar contra um vídeo que foi posto em um canal no YouTube, baseado em áudios, sem provas alguma, e onde meu nome está envolvido em uso de drogas e envolvimento com pessoas. Quando fizeram esta matéria, não respeitaram minha família, meus filhos, minha esposa, não respeitaram o meu ministério. Então estou aqui para me posicionar contra e dizer que isto é uma mentira, isto é uma inverdade, isto é uma calúnia. Aos meus irmãos de todo o Brasil e fora do Brasil, que oram por mim e que me ligaram muitos, perguntando um posicionamento meu, aqui está o posicionamento. Continue orando, porque a minha história foi construída. Já tem 30 anos de fé e 25 que eu prego a palavra de Deus. Ninguém vai denegrir minha imagem e eu vou deixar barato. Vai diante dos juízes responder com um processo que já foi aberto. Meu advogado já foi acionado. Eu quero aqui agradecer a todos, ao meu pastor presidente, que é o pastor Silas Malafaia, pelo apoio. Pois ele já está ciente de toda esta canalice e mentira. Deus abençoe a todos.